E aí meus amigos, beleza? Olha, sejam aqui todos muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal 11 de setembro, estamos aqui com mais um resumão, onde eu trago os principais acontecimentos do Brasil e do mundo De início eu quero te pedir com muita gentileza o seu like, que é mega importante no fortalecimento do nosso canal E caso você seja novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações que fica logo do lado Senhoras e senhores, para quem não me conhece, eu sou o Geo do Notícias e Realtes BR e a gente está aqui em mais um resumão Então puxa a vinheta! Olha, e já de início eu quero saber de vocês se vocês curtem o trabalho da Sandra Annenberg Se sim, deixa um comentário aí com uma nota de 0 a 10 para ela, que nota você daria para a apresentadora e jornalista da Globo? Pessoal, apesar do SBT ter definido o nome de Márcia Dantas para ocupar a vaga de Raquel Scherazade A emissora de Silvio Santos estaria negociando ainda com Sandra Annenberg De acordo com informações do site Natelinha, a jornalista estaria insatisfeita com a Globo há cerca de um ano já Desde que assim deixou o comando do jornal Hoje, pois não vê nenhuma perspectiva de crescimento Além disso, o que estaria pesando nas negociações é que a ex-parceira de Evaristo Costa Teria entendido que a empresa vem privilegiando profissionais mais novos e aposentando as mais antigas Atualmente, a Sandra apresenta o Globo Repórter E para quem não acredita que o SBT tem esse poder, vale lembrar que em 2005, o SBT mesmo tirou a Ana Paula da concorrente Para ser a primeira âncora do SBT Brasil Ainda segundo a publicação, as negociações estão ocorrendo há três meses Nos últimos tempos, o SBT reforçou seu quadro de repórteres e produtores para a plataforma digital de notícias, o SBT News Há um mês, Luiz Alberto, ex-Folha, assumiu a direção de jornalismo da emissora em Brasília E vem sendo bem avaliado pela direção do canal E você concorda com a saída de Sandra da Globo para o SBT? Se sim, deixe o seu comentário aí Segundo ela, ela está insatisfeita com o que a Globo vem fazendo com as pessoas mais antigas da emissora Inclusive, ela também reclama de textos prontos, né? Ela não tem espaço para se expressar em nada lá dentro durante a gravação dos programas Vamos aqui para a próxima notícia Vamos falar do humorista Whindersson Nunes e da Luísa Sonza Que foram um dos assuntos mais comentados do dia de ontem Sabe aquele ditado, onde há fumaça a fogo? Pois bem, depois de muito desmedice e especulação Finalmente Luísa Sonza e Vitão assumiram que estão juntos Os cantores estavam sendo apontados como casal há vários meses E inclusive, houve quem garantisse que eles estavam juntos desde o fim de 2019 No entanto, os artistas sempre negaram e alegaram que eram apenas bons amigos Dá pra acreditar, galera? Mas na noite desta quinta-feira, dia 10 Os seguidores de ambos foram pegos de surpresa com fotos bem íntimas de Vitão e Luísa Em seus perfis, cada um compartilhou diferentes cliques deles juntos Em diferentes momentos e nem precisou de legenda para saber Que estavam fazendo seu primeiro post como casal Os dois passaram a ser vistos juntos constantemente e logo anunciaram a parceria Flores E muitos acreditaram que os flertes anteriores, na verdade, haviam sido apenas parte da promoção da nova música Porém, eles continuaram a trocar comentários sugestivos nas redes sociais Como Vitão apontar Luísa como sua crush e ela chamando ele de mozão em uma live recente Luísa Sonza chegou até mesmo a sofrer ataques de fãs de Whindersson Nunes, o seu ex-marido, por conta disso Mas, pelo visto, a fila realmente andou para a gauchinha, né pessoal? Whindersson Nunes logo foi às redes sociais para dar o recado aos seus fãs que a história já foi superada E aproveitou o buzz gerado pela novidade para fazer propaganda do próprio trabalho Deboche é com ele mesmo, galera O que é que vocês acham dessa situação? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês e vamos para a próxima notícia Hoje, mais um dia triste no mundo dos famosos é que infelizmente morreu o ator Steve Lee de 54 anos O artista ficou muito famoso após participar do filme Jackass 3D e também de um episódio da série America Horror Story A confirmação foi dada pela família dele A família, até o momento da postagem da matéria, não tinha revelado qual seria a causa da morte do ator Aqui ficam os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos e fãs do trabalho desse querido ator Vamos agora para a próxima notícia do nosso vídeo Falando aqui sobre a última notícia do nosso vídeo A gente vai falar deles mesmo, esse casal, um dos casais mais queridos do Brasil Glória Menezes e Tarciso Meira Infelizmente entraram nos cortes da Globo, olha só Após 52 anos de novelas na Rede Globo Tarciso Meira e Glória Menezes foram dispensados da emissora Isso mesmo, a informação foi dada nesta sexta-feira, dia 11 Pelo jornalista Fernando Oliveira, o Fefito Incontáveis em atrações com papéis de destaque O casal mais amado da televisão brasileira Não faz mais parte da teledramaturgia global O motivo do encerramento do contrato, segundo o Fefito Informa Foi o mesmo dado quando outros nomes como Vera Ficha e Estênio Garcia Deixaram a emissora Abre aspas Em sintonia com as transformações de mercado A Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos Fecha aspas Esse foi o comunicado dito pela emissora Então galera, falando aqui um pouco sobre esse resumo A Sandra Nemberg talvez está querendo deixar a Globo Por esse motivo, a Globo está tirando os veteranos E deixando apenas os mais novos na emissora Então ela que está certa mesmo de deixar a emissora E para uma emissora que não tem muito isso De tirar os mais velhos e deixar os mais novos A emissora de Silvio Santos, o SBT Não tem essa política da Rede Globo Então eu acho muita vantagem ela ir para o SBT Inclusive eu acho que ela terá até mais espaço lá Para se expressar melhor Quero saber a opinião de vocês O que é que vocês acham? Vocês concordam comigo? Deixem aqui nos comentários E quero também agradecer cada pessoa que visualiza Que deixa o like no nosso vídeo Que sempre é importante Gratidão realmente a vocês Vocês que fazem esse canal crescer cada dia mais Então logo mais estarei de volta Fiquem ligados por aqui Porque aqui todo dia tem resumão de notícias Pessoal, um forte beijo Um abraço no coração de todos Um ótimo final de semana para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau